Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Alcides do canal Dom Alcides e eu canto as músicas que eu acho bonitas. E meu amigo Chico Museu pediu para que eu cantasse esse domingo aqui para vocês. Muito obrigado, Chico. Eu me sinto muito honrado. Sou um admirador seu, como a maioria das pessoas. E estou encantado com a oportunidade. Eu poderia cantar uma música, mas poderia dar um problema de direitos. Eu acho muito legal essa sua atitude de dar a oportunidade de mostrar as pessoas que começaram com você, Chico, que estão juntas com você até hoje, admirando o teu trabalho, torcendo por você, muito embora às vezes não ajudem diretamente com uma doação. Elas estão torcendo por você. Você sabe que o poder da torcida é importante. O poder da oração é importante. Aquela vontade que você vença. Eu lembro que você começou fazendo um banheirinho, uma pequena ajuda, e a coisa foi crescendo. Hoje você vê a casa do Patonho. A casa do Patonho já está mais parecida com uma casa do que a própria casa velha do Patonho. Então, o que acontece? É muito legal isso, sabe? Porque você fica na torcida. Fica pedindo a Deus que dê tudo certo. Fica pedindo que fique legal, que tudo funcione. E eu imagino a dor de cabeça, o trabalho que isso dá. Você chegar num momento desse, você que tem recurso para fazer N vídeos, e dar oportunidade para uma pessoa como eu, isso é muito legal. Isso é muito bacana. Isso é digno de nota. Obrigado. Então, eu vou fazer uns versos. Alguns versos que eu imagino sejam a essência do teu trabalho. A essência da coisa toda. Da TV Cultural Chico Museu. Qual Tua dor Encontrar o alívio Será luz Tudo a fome Encontrar o pão Será lindo E sempre haverá O amor O carinho E a compaixão Mas nunca haverá Nada Nem ninguém Que possa ajudar Alguém Se não uma outra Pessoa E o Chico Há mais pessoas Independente Do que elas têm Meu irmão Deus te abençoe Deus te dê muita saúde Fortuna e felicidade Amém